Olá, no próximo Saiba Mais vamos falar sobre transporte aéreo de animais. Será que você pode levar seu bichinho de estimação no avião? Como garantir o bem-estar dele no voo? Essas e outras perguntas serão respondidas no programa da TVNBR que ajuda você a tirar dúvidas sobre esse e outros assuntos. A gente conta com a sua participação, mande perguntas para o nosso Facebook facebook.com.br tvnbr ou para o nosso Twitter, arroba tvnbr ou ainda envie o vídeo para o nosso WhatsApp 619-9860-2590 É isso aí, não deixe de participar!